Ok, toca. Atire em mim. Ok, toca. Eu tinha certeza. Ok, toca. Ok, toca. O que é o som? Está ouvindo? Capitão, é o Sam. Está me ouvindo? Na esquerda. Ok, toca. Ok, toca. Ok, toca. Estão todos aqui? Ok, você queria mais? Vingadores! Avante. Ok, toca. Tchau, tchau. 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 Eu sou inevitável. Tchau.